Primeiro, desculpa a todos também em relação a que esperava essa classificação nossa aqui, não deixamos de lutar, acho que foi bem melhor o jogo todo, acabou saindo gol ali no último segundo. Enfim, pênalti, né? A gente sabe, todo mundo foi consciente do que ia fazer, acontece. Enfim, queria mais retratar também em relação à confusão, porque ficou bem evidente ali que foi eu primeiro a correr em direção ao pessoal da América, né? Mas logo em seguida também, assim que chegou no vestiário, falei primeiro o apoio dos meus companheiros, né? Estamos juntos sempre. E também em relação a, procurei nosso assessor em relação à entrevista, até pelo fato que acho que nós jogadores somos referência, né? Então acho que a gente acaba atrapalhando um pouco o espetáculo ali em relação a uma confusão, ninguém quer ver isso em TV. E sim em um jogo justo, onde vai ser aí um classificado, infelizmente não fomos nós. E em relação também que a confusão como gerou, né? Independente de eu estar ali envolvido, é pelo fato de quando o nosso jogador perdeu o pênalti, eu simplesmente fui em direção a ele, como geralmente a gente faz para dar apoio ali em quem perdeu, como aconteceu com o Galhardo. E quando eu estava indo em direção, o atleta dele, se eu não me engano, o Alexandre, né? Virou para mim, bem frontal, não generalizou o nosso time todo, mas bem diretamente a mim. Falou alguma gracinha, deu tchau. Então acho que vocês sabem, né? Sabe um pouco, vou dizer assim, até pelo fato de a gente estar dentro de campo e vocês sabem como a gente fica os nervos na flor da pele ali em relação à disputa, à briga que sempre tem, à rivalidade. Dependente de ser Inter e América Mineiro. Então foi uma situação que eu fiquei muito chateado, acho que eu em nenhum momento provoquei ninguém, acho que a gente tem as discussões ali de jogo, que é super normal. Eu já tive várias experiências como classificação nos pênaltis, como sair de ser eliminado nos pênaltis também, e nunca houve problema nenhum em relação a provocações, né? Eu provocar quando ganhei e ter outro jogador me provocar, né? Não teve nenhum atleta assim nosso que teve uma provocação explícita em relação a eles, então acho que começou da parte deles, o atleta, né? Então eu estou aqui justamente para me retratar aqui, que não é isso que o pessoal que gosta de mim, que o público quer ver em relação ao futebol, a gente quer ver espetáculo, que vença o melhor e não ter essas confusões generalizadas ali. Não, eu tenho, na verdade, eu tentei alguns amigos lá que eu joguei junto, né? Acabou que eu não falei com ninguém, estava o sangue fervendo ali, né? A gente teve até também algumas provocações em relação ao treinador deles, né? Eu quero justamente retratar isso, que não é porque, ah, o Inter não sabe perder, ah, perder eu tenho que arrumar confusão, não é isso, foi uma coisa particular minha, porque eu recebi uma provocação, né? Então acho que, se tratando de América Mineira, eu acho que tem que ter o respeito com a instituição internacional, né? Eu acho que nem a gente do Inter que está aqui jogando hoje, a gente não pode se respeitar o time deles, a gente não sabe dia de amanhã. Infelizmente, esse jogador Alexandre deles, o treinador deles, ficaram fazendo provocações bem diretas, né? Então, enfim, fica aí, mas passou, já me retratei, né? E, enfim, a gente sabe que está no novo comando, né? A gente veio de dois jogos abaixo do que a gente pode render. E hoje, acho que a gente mostrou, durante os 90 minutos, a gente sufocando eles, jogando no campo deles, acho que no primeiro tempo, 72% de posse de bola, se eu não me engano. Algumas finalizações, e acabou acontecendo pro final ali, né? A gente já começou ali no vestiário pra tirar esse jogo de aprendizado e levar, né? Domingo, a gente já tem um Fluminense, a gente precisa voltar a ganhar no Brasileiro. E quarta-feira, já tem mais um mata-mata de Libertadores, a gente tem que estar junto e já conversamos ali pra gente dar essa volta pro cima. Mas hoje, eu discordo de você, eu acho que hoje a gente fez uma boa partida, né? A gente sempre buscou o gol, ao contrário dele, jogando por uma bola, catimba, né? E a gente sempre buscou o jogo, se você pega a posse, o número de finalizações, e acabou que a gente foi coroado com o gol no final. Não, eu acho que hoje a gente demonstrou, né? Que a gente já tá começando a ter evolução, como eu falei, a gente teve uma troca de comando agora. E certeza que domingo a gente vai tá mais evoluído ainda, apesar de eu tô suspenso, não poder ajudar meus companheiros. Mas, eu falo sim, do primeiro jogo do América e Santos, a gente teve um rendimento abaixo, mas eu acho que hoje a gente mostrou luta e com a bola no pé também. A gente teve muito mais volume, fizemos eles jogarem praticamente no campo deles, jogarem por uma bola. Então, é bola pra frente, né? A gente tem viagem amanhã, descansar e jogo domingo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?